Da Vista de Vancouver do Lookout Eu acho injusto como essa cidade é bonita Na Vista de Madison Tá falando ali. BC é mais de quatro vezes o tamanho da câmera Nossa, só BC? Só BC. É do tamanho da França Alemanha ou da Bautista Eu queria que o vídeo parasse de focar o vidro e focasse a montanha Ai... É... Não... Eu vou fazer um cenário, mas é só comer. Ah... Que tal? Eu não sei o que é isso. Não... É só sim, mas... É porque você já colocou isso. Melhor porta só da vida Porta só Porta só Chato